Vamos então agora para o que interessa? Passa a mão na caneta. Passa a mão na caneta. Ácidos que eu preciso evitar, que não combina com o paciente que está fazendo o tratamento de melasma. Ácidos que geram frosting. O que é o frosting? É sinônimo de necrose tessidual. Ácidos que geram frosting, eles tendem a gerar uma queimadura superficial na pele, que dá um esbranquiçamento, arde pra caramba. Esse esbranquiçamento vai formar uma crosta e essa crosta vai cair. Essa ação gera um estresse na pele muito grande. E esse estresse é refletido depois desse processo de descamação da crosta. Quem já trabalhou com peelings de ácido tricloracético e peelings que contenham o fenol, sabem que esses ácidos estressam demais a pele. E aí o que acontece no pós-procedimento? Se o paciente for um fototipo muito baixo, a chance dele manchar é muito pequena. Ele não produz nada. Produz quase nada de melanina, ok? Muito baixo, tá? Só que esse paciente fica com eritema na face. Ó, que duro, hein? Fica com uma pele mais sensível, com uma pele com uma discromia, dependendo da região que você vai fazer. Porque a agressão que esses ácidos causam na pele é muito grande. Márcio, se eles causam essa agressão, por que a gente usa eles então? Não, porque eles são indicados para rejuvenescimento. Situações específicas. Aquele paciente de grau de envelhecimento 2, 3 e 4 que quer rejuvenescer. Porque eles fazem a retração da pele, das ruguinhas, da flacidez superficial. Então eles têm essa demanda. Esse paciente que tá com a ruga, que é a ruga que tá incomodando ele a flacidez, ele não se incomoda lá com o eritema que vai ficar aí uns 2, 3 meses e depois vai desaparecer. Concorda comigo? Ele tá querendo melhorar a ruga. Então o foco dele é a ruga. Ah, mas vai ficar vermelhinho. Ou, se for um paciente fototipo 3 e 4, corre o risco de manchar. Vejo isso todo dia, toda hora. Toda hora chega pra mim um caso de um pilim de ata que manchou a pele do paciente, que não tinha mancha. Ok, faz parte do jogo. Quando é que você vai fazer um ato em fenol? Quando você quiser rejuvenescer o paciente. Quando você quiser tratar rugas, paciente com foto envelhecimento. Aí vem um grande problema. Tem muita gente fazendo ata e fenol numa pele que não precisa rejuvenescer. Numa pele que não tem ruga. Numa pele reativa. O que vai acontecer com essa pele? Ou ela vai manchar ou vai dar um eritema. Que é outro caminhão de intercorrência que eu recebo todo dia. É assim. Então você tem que fazer escolhas. A indicação desses ácidos são pra esses propósitos. Ah, mas o professor tal indica fazer ata pra melasma. Eu não indico, tá bom? Então, eu não indico. Eu já vi casos, né, Brasil afora e horrorosos de efeito rebote com ata. Então eu não indico. Qual que é o meu lema aqui com vocês? Segurança. Sabe por quê? Se eu falar assim, não, pode passar o ata aí. O ata tá legal. Pode fazer no melasma. Na hora que você fizer e der o efeito rebote, você vai vir em cima de quem pra te ajudar a corrigir esse problema? Moar em cima de mim. Então eu não quero esse tipo de problema. Dá pra fazer pila indiata sem manchar o paciente que tem melasma? Dá, mas é extremamente restrito. Tem um milhão de situações que você precisa olhar. Então não dá pra eu falar pra todo mundo fazer com segurança. Então, não indico. Não indico. Se você fizer curso com outro professor e outro professor fizer, bacana. Se der uma intercorrência, você vai lá pedir pra ele resolver, tá bom? Lembra-se disso, tá? Mas se você for meu aluno da comunidade Elite dos Peelings, mesmo que você tenha feito com outro professor, eu te ajudo a corrigir, tá? Eu tenho essa cara de mal, mas eu sou bonzinho, tá bom? Então esses dois aí eu peço pra evitar e aqui, ó, aqui, aqui, eu vou colocar um asterisco assim, ó, um asterisco aqui, ó. Vou colocar aqui o Gessner, tá? Mas você vai falar assim, não, a Gessner, não, pô, Gessner, dá pra fazer em melasma. Dá. Só que aí você tem que, ó, ó, você tem que colocar aqui, ó, nunca mais do que três camadas, certo? Gessner é camada dependente, hein? Se você fizer mais do que três camadas, você pode gerar frosting e vai manchar. Bacana? Então, ó, tá aí. Dica de ouro, pessoal, dica de ouro isso daí, hein? De ouro, hein? Dica de ouro, hein?